Zezinho, que é o filho do Zé. Só faz besteira com esse carro dele. As rodas aqui. É, só sem as duas daqui. E o banco também, Zezinho. Como é que tu quebra o banco, Zezinho? Pelo amor de Deus, hein, Zezinho. Pelo amor de Deus, hein. Galera, eu vou fazer o seguinte, galera. Zezinho tá com o motor V8 ali naquele carro dele ali. Eu vou tirar o motor dele e vou botar um pior pra ele ali. Porque, pô, não dá não, galera. Não dá. Vamos mudar o motor dele. Botar o motor de Fusca pra ele aqui. Zezinho, pode ficar tranquilo que eu vou consertar teu carro. Botar um motor bom aqui pra você, hein, Zezinho. Motor aí, teu carro vai voar. Deixa quieto. Deixa quieto. Deixa ele aí. Tá achando que vai dar de nave? Vou tirar esse motor aqui. Tirei o motor. Tirei o motor. Aqui o motor do Zezinho. V8ão. Tá doido? Tá doido, Zezinho. Não pode ter um carro desse, não.